Onde que filma? Deixa eu apertar aqui Ah, tá filmando já Ei, você por cima Vai por cima Não, ele vai por baixo E aí, Fê? E aí Você não gosta de mim, né, cara? Pode falar a verdade Bora lá O movimento está perdido Acho que é do Artrógeno Gira, gira Boa Gira, gira Boa Gira, gira Boa Calma Vamos passar Vamos passar Tem tempo, tem tempo Vamos lá Vamos passar Vai, vai, vai... Vai! 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 Traz! Vai! Traz! Traz, moleque! Isso! Isso! Quebra o pedale! Quebra o pedale! Sobe! Sobe! Voltou! Vai, moleque! Caralho! Boa! Não acredito, velho! Muito forte, mano! Meu oxe, filho da puta! Moço! Aí, moleque! Relaxa! Respira! Respira! Isso aí, velho! Caralho! 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 Campeão mundial, porra! Fala também! Caralho! Caralho! Som! 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 Atenção! Premiação! Luciano Muniz! Da Aliancio! hectare! Quebra! Quebra! Quebra!